São tipos de movimentos que vocês vão ter que fazer no menor tempo possível com a maior pontuação. Então, esse é um álbum de IPSC. Temos o Charlie, que vale 5 pontos, o Alpha, 5, o Charlie, 3 e o Delta, 1 ponto. Cada álbum de papelão desse é obrigatório a ter dois disparos mínimos. Vocês estão com 7 munições cada carregador, certo? Então, lembre-se que vocês vão ter que fazer o quê? Uma troca de carregador. Então, a gente vai começar com um ponto de partida e ao término de toda a sequência de tiros. Vou explicar para vocês como vai ser. Então, relembrando, cada álbum de papelão tem que ter no mínimo dois tiros. Alpha, 5 pontos. Charlie, 3 pontos. Delta, 1 ponto. Obrigatoriamente, dois tiros por papelão. Novamente. Vocês vão ter que resolver essa pista no menor tempo possível com a maior pontuação. Vai ter medalha primeiro, segundo e terceiro colocado. Beleza? Vou passar o Carlão como vai ser feito. E vocês vão ter que prestar atenção aqui agora. Vamos lá, Carlão. Pessoal, eu tenho um timer. Esse timer, ele dá no começo do bico. No primeiro disparo, o atendor está pronto, pronto, aí espera. Começa. A partir do momento que você efetuar o primeiro disparo, ele vai começar a contar. E no último disparo, ele parou o tempo. Então, ele começa no primeiro disparo e no último, ele vai parar. Então, vamos lá. 10, 2, 4, vai se complementar 5, 3. A partir do momento que você der o sexto tiro, pessoal, já troca o carregador em 7, novamente. Não é 7? Porque a 7 é a manição da subida na agulha. Você não precisa ciclar de novo. Então, a hora que você está aqui, você não precisa desfazer, troca o carregador em 7 e termina na agulha. Entendeu? Se acaso, der o 7 é a manição da agulha, o carregador em 7 é o outro, alimenta e termina a sequência. Tudo isso, pessoal, lembrando que a arma sempre voltada para a bala para o alvo. A bala puxando para cima. E o dedo, pessoal, sempre fora do cadilho. Deslocamento. Tudo o deslocamento, pessoal. Vai dar um passo, o dedo é fora do gatilho. Não, é fora, é fora quando o guarda-mato mesmo. Fica o dedo para fora. Ali, derrubou o tiro de dedo fora do gatilho, vai não voltar do patrinho. Sim, esse é o procedimento. Chegou ali, efeito moço, bate no último disparo. Respira, relaxa, tira o carregador. Inspeção de segurança. Eu quero que olhe na cama, não tem pressão. Ah, o carregador não volta aqui, não? Não, não. Você larga em cima da mesa, tá? Essa modalidade é o que a gente tem, o que a gente disputa, o EPSC. Carregador, na troca, na esclova... Vai no chão, vai para o teu canto. Caiu no chão, vai no baixo. É um abraço, é. Quanto menos, quanto menos tempo se fizer, maior pontuação, o importante é os dois. Tem a pontuação e precisão. Lembre-se, pessoal, da empunhadura, tá? Muito importante, sempre a empunhadura, tá? Chaminé, é a chaminé. Corre, meu irmão. Ah, esse tá fácil. Golpe de segurança. Já morreu. Porra, quase nem pegou no papelão. É munição, meu irmão. Essa munição é... Recarregava, às vezes deixa a gente na mão mesmo. A minha travou diversas vezes. Vamos que a gente já fique... Atira Tasso, prepara Jorge. Olá, vamos caprichar agora. Beleza, vamos lá. Pode carregar, alimentar, travar a cor. Não caprichar, meu irmão. Já fizeram 58, você tem que zerar, cara. É 60. O T2, tá pronto? Sim, senhor. Ah, espera. Beleza, filho. É, aí quebrou, né? É, peraí. Deixa aí. Code, code. Pode carregar, alimentar, travar a cor. A dor está pronto? Aí, espera. Pronto. Capricho na empunhadura. Alimenta ela. Alimenta, alimenta. Não, já está alimentada. Ela não botou para frente. É, porque ficou faltando uma munição também. É, porque ficou faltando uma munição também. Pode errar o gatilho. Vai dar certo. Não, só alimenta. Só alimenta. Codre. Codre. Alimenta, alimenta. Já tá ali Vamos botar ele pra frente E aí, bora Vamos botar aqui Vamos botar aqui Legenda Adriana Zanotto